Ricardo Coutinho é investigado no âmbito da Operação Calvário pelos crimes de fraude a licitação, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ex-governador é acusado de liderar um esquema que teria desviado cerca de 134 milhões de reais dos setores da saúde e da educação da Paraíba. Em fevereiro, a sexta turma confirmou liminar que havia afastado a prisão preventiva de Coutinho, por entender que não estavam presentes os requisitos para a manutenção da medida, especialmente porque ele não ocupava mais o cargo de governador. Durante o mesmo julgamento, a turma também determinou o comparecimento periódico em juízo, a proibição de manter contato com os demais investigados e a proibição de se ausentar da comarca domiciliar sem autorização do juízo. Os ministros autorizaram ainda que o Tribunal de Justiça da Paraíba definisse outras medidas que entendesse necessárias. Em abril, a relatora, a ministra Laurita Vaz, negou abescorpos em que a defesa contestava as medidas cautelares adicionais determinadas pelo Tribunal Paraibano, com a exigência de que o acusado permanecesse recolhido em sua residência das oito da noite até as cinco da manhã do dia seguinte. Em outubro, ao julgar agravo regimental contra a decisão da relatora, a sexta turma afastou o recolhimento noturno, por considerá-lo desproporcional. Em embargos de declaração, a defesa alegou que houve omissão no julgamento quanto à medida de recolhimento domiciliar durante os fins de semana e feriados, também imposta pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A ministra Laurita Vaz, porém, verificou que a omissão alegada não foi objeto da petição inicial do abescorpos nem do recurso apreciado pela sexta turma, constituindo assim inovação de tese. Mas diante da fundamentação adotada pelo colegiado no julgamento de outubro, quando o recolhimento noturno foi afastado, a ministra entendeu que não é proporcional nem razoável a manutenção do recolhimento nos fins de semana e feriados, e votou pela concessão de abescorpos de ofício, sendo seguida pelo colegiado. As medidas podem ser novamente fixadas em razão de fato superveniente, desde que de forma fundamentada.